A vítima Romaro, pelas informações que eu tenho, era uma pessoa muito prestigiada na cidade, uma pessoa de bem, e foi brutalmente assassinada, chama-se degolada. Degolada não porque não foi decapitada, não cortou a cabeça, mas foi degolada, recebeu golpes de facão na região da gola da camisa. Uma cena bem chocante, uma pessoa degolada, e a polícia fez um excelente trabalho, imediatamente a polícia se dirigiu ao local, identificou as sandálias do suspeito, os policiais que são muito atentos a quem chega e sai da cidade, e coincidentemente, um dia antes, ou poucos dias antes, eles tinham feito a abordagem do suspeito, que foi o Bruno Petres, tinham feito a abordagem a ele, e fotografaram, com consentimento, fotografaram, e já fizeram um registro dele, e quando ocorreu esse homicídio, eles confrontaram a sandália localizada no local do crime, e identificaram que era a sandália dessa pessoa. Então, diante disso, nas investigações, as testemunhas disseram que esse Bruno Petres estava lá, que havia ficado sozinho com o Romaro, que eles estavam tendo um desentendimento, por uma questão de uma moto e tal, que ele teria mexido na moto sem autorização do Romaro, o que não justifica assassinar ele brutalmente. Então, concluímos o inquérito, remetemos ao judiciário, pedimos a prisão, contudo, o Bruno Petres tinha se evadido do município. Então, a gente estava em contato com as polícias de alguns municípios, que a gente tinha informações que ele poderia estar, e ele conseguiu ser preso pela polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu estava em contato com um delegado de lá, que já estava procurando ele, e ele começou a cometer, ser suspeito de alguns furtos lá, e acabou sendo capturado e preso, e encontra-se preso preventivamente por esse crime de homicídio. A gente está sempre aqui com uma equipe muito boa, a polícia civil em si toda boa, mas essa equipe é uma equipe muito excepcional, que pela baixa estrutura tem sempre se dedicado e dado uma resposta rápida. E a polícia é assim, nunca para.